O Xbox Series S está dando show em mais um game, e o melhor de tudo é que esse jogo está no Game Pass a partir da data de hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Fica comigo e veja o que é Capcom Fez e Monster Hunter Rising no Xbox Series S. Bom pessoal, Monster Hunter Rising é um jogo de RPG e ação desenvolvido pela Capcom, e é o sexto título da série principal da franquia Monster Hunter, sendo sucessor de Monster Hunter World. Esse game foi lançado oficialmente em março de 2021 exclusivamente para a Nintendo Switch, e agora, quase dois anos depois, em janeiro de 2023, esse game ganha versões para PC e os consoles Xbox e Playstation de antiga e nova geração. E quando nós falamos de uma versão para a nova geração, para os consoles atuais, nossa atenção especial vai para o monstrinho Xbox Series S, pois infelizmente alguns desenvolvedores fazem pouco caso do console e não trabalham da maneira que tem que trabalhar, não dão a atenção especial que tem que ser dada ao Xbox Series S. Diferente da Capcom, que traz nesse jogo em especial, três modos, como priorizar gráficos, o modo padrão também, e o modo de priorizar taxa de quadros. A Capcom não faz isso pela primeira vez, já fez com Resident Evil Village, entre outros jogos, e torna a fazer, mostrando que está preocupada com o monstrinho. Outra coisa legal é que você tem configurações gráficas avançadas nesse jogo, para pelo menos você ver ali a qualidade que está rodando cada um dos presets ali do jogo, como qualidade de imagem, textura de alta resolução, e alguns deles dá até para você modificar, como é o caso das sombras dinâmicas aqui, no modo padrão. Você pode também mudar aqui o modo para priorizar gráficos e entrar nessa configuração e ver lá que a qualidade da imagem vai para 125% com as texturas de alta resolução ligadas e tudo mais, e aí você também pode mexer nas sombras dinâmicas caso você deseje, tá certo? E também, obviamente, no modo priorizar taxa de quadros, onde você vê que a qualidade da imagem cai para 70% e a textura em alta resolução é desligada. Lembrando a vocês que existem dois tipos de resoluções dentro do jogo, que é a resolução de tela, que é exibida, e a resolução de textura. Às vezes sua resolução de tela é baixa, mas a resolução de textura é alta, e aí você tem um bom resultado, como é o caso de Forza Horizon 5 no Series S, o jogo também Marvel Avengers, entre outros. Esse game, a Capcom já havia divulgado que receberia aí um modo 1440p, essa é a resolução que esse game busca alcançar no Series S, e provavelmente nesse modo qualidade você tem essa resolução, creio eu, de uma maneira nativa, porque dinâmico, né, meio instável, digamos assim, vai estar os FPS, a gente vai falar mais a respeito de resolução e de frame rate mais pra frente. Mas esse game, naquele modo de priorizar taxa de quadros, ele pode chegar até 1080p e algumas pessoas estão dizendo até 720p, tá bom, na resolução HD. Olha só a qualidade das texturas desse game aqui no modo padrão, tá, eu não coloquei o modo qualidade e nem o modo de priorizar taxa de quadros, mas no modo padrão, no médio ali, digamos assim. E olha como já fica a coisa mais linda. É impressionante como a Capcom trabalhou bem na versão para o Xbox Series S e conseguiu deixar uma coisa muito, muito bonita, até com relação às cores, que estão fortes, vibrantes e também o brilho, né, isso deixa o jogo muito melhor, sem aquele fogo enorme, como acontece em alguns jogos, a exemplo, Play Theory Queen, né, que a gente tem um fogo enorme e acaba embaçando um pouco a tela e tudo mais. Esse jogo vai brilhar aí numa TV 4K, até mesmo se você usar ele numa TV 4K. Está rodando muito bem, com 60 FPS, muito estável e é o que eu vou mostrar aqui, os FPS no modo padrão, para que vocês vejam. Olha só como os FPS não caem, nenhum FPS sequer no modo padrão no Xbox Series S. Estabilidade é o que há neste modo aqui para vocês, tá, que ele deve funcionar ali dinâmico nos 1440p, 1080p e tudo mais. Esse outro modo aqui, que está oscilando ali entre 50 e 47 FPS, mas simplificando acima de 45 FPS, quase chegando lá em cima nos 60. Esse modo é aquele modo qualidade de imagem, onde você deve manter provavelmente o 1440p ou nativo ou se não na maioria do tempo. Olha só como a Capcom trabalhou bem nessa otimização. Deixou desbloqueado, né, o FPS assim como ela fez em jogos como Resident Evil Village, por exemplo. Isso eu achei sensacional, achei muito bacana. Mais uma vez aqui, a Capcom dando show e lição de otimização para o Xbox Series S. Agora olha só o load desse game no Series S. Menos de 4 segundos. Eu tive que acelerar aqui, porque olha só a diferença para o Xbox One. 26 segundos, cara. São quase 10 vezes mais o tempo. Olha aqui agora lado a lado, mais uma vez o comparativo de FPS. Esse modo performance, ele deve estar indo acima dos 60, mas infelizmente como não tenho como capturar aqui o 120 devido a placa, eu não posso mostrar para vocês. Mas já foi dito que o jogo chegaria a 120 FPS, nem que fosse em 1080p ali também no Series S. Mas eu acredito que esse modo 120, ele deve ali oscilar até 720p mesmo, como algumas informações dizem, tá bom? 120 FPS realmente é muito, 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 muito pesado mesmo. Legal que dá para você mudar a configuração do jogo dentro do próprio game, né? Isso é bem bacana. O modo padrão, aí você vê lá como que ficou, tá? Olha, fica bem bacana, bem bonito. Depois a gente pode ver aqui o outro modo, que é o modo priorizar a qualidade de imagem, né? Esse modo de priorizar a qualidade de imagem, ele, você vai ver, olha lá, priorizar o gráfico, né? Você vê como ele já aumenta um pouco a resolução da textura, mas sinceramente, não vi muita diferença do modo qualidade para o padrão, não. Mas existe, isso é fato, né? Colocando aqui lá do lado para vocês, o modo desempenho, tá? A sua esquerda e lá na outra ponta à direita, o modo priorizar gráficos, né? E o modo padrão no meio, para vocês verem aí, terem uma noção. Obviamente que a gente vê essa diferença bruta aí mais naquele modo de priorizar taxa de quadros. Isso é para quem gosta, né? De ter uma fluidez maior, mas vai ter que abrir mão da qualidade de imagem, tá bom? Bom, aqui eu estou jogando no modo de priorizar gráficos e eu percebi aí um pouco de queda de FPS em alguns momentos, né? Se você for naquela parte que eu mudo, que eu entro ali um pouquinho mais para trás no vídeo, você vai perceber que ele tem uma quedinha de FPS leve ali, sim. Bom, pessoal, esse é Monster Hunter Rise que está disponível aí no Game Pass, no Xbox One, Xbox Series e mais um jogo muito bem otimizado, muito bem trabalhado pela Capcom. Fique com Deus, valeu, fui!